Olá, boa tarde. Terminou agora há pouco o depoimento à CPI da pandemia do empresário Carlos Wizard. Durante o interrogatório, o empresário respondeu a pouquíssimas perguntas porque fez valer o direito concedido pelo STF de ficar calado para não produzir provas contra si. Durante a oitiva, os senadores exibiram vários vídeos com entrevistas de Carlos Wizard em que ele fala sobre sua atuação na pandemia. Em uma delas, ele fala do uso de hidroxicloroquina para o tratamento precoce da Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada pela ciência. A missão que o general me passou foi de acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos que você sabe que o orçamento do Ministério da Saúde é um dos maiores que nós temos na nação, o maior da União, cerca de 150 bilhões de reais. E é óbvio que passa por muitas aprovações, análises, muitas hierarquias, até que um contrato desse é finalmente concretizado. E o general, confiando então na minha habilidade negocial, ele pede que eu possa participar desse comitê que faz análise desses grandes contratos. Agora você sabe que nós estamos em busca de respiradores, de EPIs, estamos em busca de equipamentos diversos para atender os hospitais. Logo, logo você vai ver aí que o Brasil vai ser forrado de medicamentos na fase ainda inicial do tratamento, cloroquina, hidroxicloroquina. Qual a origem do seu interesse no combate à pandemia no Brasil? Respeitosamente, senador, por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Está marcado para a semana que vem o depoimento do deputado Ricardo Barros, do Progressistas, líder do governo na Câmara. Na sexta-feira, ele foi citado no interrogatório do deputado Luiz Miranda, que afirmou ter avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre suspeita de corrupção nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com o Miranda, o presidente teria atribuído as suspeitas a Ricardo Barros. Nós voltamos com mais informações sobre o depoimento do empresário Carlos Wizard ao longo da nossa programação. E a cobertura completa da CPI você confere às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente.